Está na hora do homem criar vergonha Por a mão na consciência e pensar mais no seu lar A sua esposa vale um milhão de banquete Mulher da rua não vale nenhum jantar A esposa é uma verdadeira santa Mulher da rua não passa de uma piranha Sua esposa lhe ajudou a ganhar a vida Mulher da rua só quer o que você ganha Mulher da rua é o doce mais amargo Quem experimenta sua vida só atrasa A esposa é uma santa mulher divina Que faz do amargo da vida A doçura da nossa casa Mulher da rua é o doce mais amargo Quem experimenta sua vida só atrasa A esposa é uma santa mulher divina Que faz do amargo da vida A doçura da nossa casa Mulher da rua é o doce mais amargo da vida A 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 doce mais amargo da vida